O vice-presidente americano Mike Pence se mostrou otimista neste sábado em discurso à sociedade federalista na Filadélfia. Segundo ele, o magistrado escolhido pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte, Neil Gorsuch, será aprovado pelo Senado. Vamos trabalhar com as lideranças para garantir que o juiz Gorsuch obtenha o voto no Senado de uma forma ou de outra. Pence disse ainda que a cadeira da Suprema Corte não pertence a nenhum partido, nem ideologia ou grupo de interesses, e sim ao povo americano, que, segundo ele, merece um voto no Senado. O novo magistrado vai substituir Antonin Scalia, que morreu no ano passado e deixou aberta sua vaga em uma corte dividida entre quatro conservadores e quatro liberais. A Suprema Corte é a última instância a interpretar a Constituição e deve tomar decisões sobre temas polêmicos como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e posse de armas. E aí Abertura